Não, é um, três, dois, seis. Onde é que a gente vai? Parquinho. Onde? É parquinho. Vai brincar com o que lá? Parquinho. Parquinho? Parquinho. Parquinho. Não é? Fala, praia. Praia. Fala. Praia. 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 Bom dia. A gente tá pegando essa cadeirinha aqui porque a gente vai pra praia. A cavalo é que voou. Hoje é dois de janeiro. E como não tem cadeirinha no carro deles, a gente tem que tirar. Nossa, só que isso aqui é bem grande. Eu quero ver como é que vai caber atrás do carro. A gente sempre quando tá aqui nessa região de Pissarras, Penha e Barra Velha, tem um lugar onde a gente gosta muito das coisas que tem pra vender aqui com artesanato, menino deus. E eles tem várias coisas de artesanato, assim, a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho que a minha sobra nunca tinha vindo aqui. É lá dentro? É, vamos lá dentro. Mamãe. Chocoleitadeira, Antônio? Isso aqui, Andizio, não é uma dessas de verdade, né, papai? É um trator, filho. Você adora trator, né? Meu Deus do céu. Olha, vovô, a gente achou o Antônio aqui. Todo mundo acha que ele é parecido com o Budinha. Pior que é parecido mesmo com o Budinha. Né, vovô? Se você também achou o Antônio parecido com o Budinha, deixa aqui nos comentários. Antônio Budinha. Cara, olha que legal esses apitos de aves. Tem de macu, cujaú, uru, uru, pecano. Ó, esse aqui é de 9485. Cujacu. Louco, cara. Esse aqui, ó. Nambu, açu. Vamos, filho. Nós temos que chegar lá na praia ainda. Eu sei que tem muitas coisas diferentes. O vovô. Olha a tartaruga, gente. Trabecinha, vovô. Ela mexe a cabeça. A gente ganhou uma coisinha da sogra. E essa coisa vai ser muito útil pra gente. Porque até então, o que a gente tinha... Quebrou. É, quebrou e não tava muito legal e tal. E aí fica até o final do vídeo se você quiser ver o que a gente comprou aqui no Menino Deus. E se você gosta de ganhar presente também, deixa aqui nos comentários a palavra presente e o que você gosta de ganhar. Tchau. 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 Olha Antônio, esse aqui o que que é? É o peixe? É o peixe? Pessoal, ele mostra pra eles, olha assim, ele se mexe, a gente achou outra quebradinha né filho aí, aí dá para Antônio ver como ela é dentro ó, essa tava quebrada já, é neném, viu? Foi água na boca, eca mamãe, ui que cabelo lá, eca, ele falou eca quando foi água na boca né filho? Fala eca, eca, água salgada, 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 gostou, quer mais? Vamos lá, molhar mais? Gostou daqui? Gostou do mar? Gostou? Quer mais? Quer mais? Você tá sentindo o gosto salgado? Vamos então papi, dá tchau para o mar então, tchau a gente volta depois, ele quer brincar mais, só que tem medo, ele tá tipo com medo, só que ele quer porque ele achou legal, entendeu? Então ele tá na dúvida, né filho? Na dúvida! Na dúvida! Na dúvida! Vamos então Lidy! Então dá um tchau para o mar! Vamos papi! Vamos papi! Beveja, coca, água! Você achou um trator aqui? De quem que é esse trator papai? É do Luigi, olha aqui o Luigi, pergunta para ele, posso brincar com o seu trator Luigi? Vai, pergunta para o Luigi, posso brincar? Onde você quer botar esse? Isso! 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 A menina! A menina! Vai, vai, vai! É forte hein Mara, segura! Tomou banho de piscina e de mar hoje, mas aí nós vamos lá tomar um banho para almoçar, beleza? Mas, depois então pode ser? A Lara e o Lidy também vão! Depois a Lara e o Luigi vão também! Pode ser? É que você também vai junto almoçar! E aí galera, então tá combinado, a gente acertou aqui com o Luigi e com a Lara, que a gente vai fazer um acampamento, porque eles queriam conhecer a nossa casa, e ver o jipe, então a gente marcou um acampamento com eles na semana que vem! Fechado Luigi? Fechado! E aí Lara? Também! É, então vai ter mais gente e a gente vai fazer uma acampa... O Luigi! O Luigi! Acampamento com uma piazada aí! O Luigi! O Luigi! É batata! É batata da Lara! O Luigi! Você vai fazer Nani na cama do tio Du e da Tia Dé? Com o elefantinho? O elefantinho! O elefantinho! O elefantinho! O elefantinho! Isso! Então fala assim, fala para a Lara, boa noite Lara, vou descansar um pouco! Música... Esse é seu, tá? Esse aqui é da mamãe e do papai, e esse aqui é para outra pessoa! Então gente, esse daqui foi as coisinhas que a gente ganhou lá da mãe, no Menino Deus! São pratinhas esmaltadas! Os nossos que a gente tinha era de plástico, era um plástico bem ruizinho e tinha quebrado e é muito comer assim de plástico! Então a gente procurou esse esmaltado que não quebra, é resistente e dura bastante! Então a gente achou lá e é uma necessidade decente para a gente! Né filho? Você gostou? Pronto! Então gente, por hoje é só! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? É... Deixa aqui nos comentários pratinhos, se você assistiu até o final! É... Vai lá na nossa loja virtual para conhecer os nossos produtos! Vai lá no Após, para conhecer o topo da nossa história, se você quiser contribuir com a gente, tá? Me importa que tenha jornada, que a gente não encomenda toda a salada e até a próxima! Ei gente, até a próxima! Pode até a próxima! Ótima! Eu também tenho um canal no YouTube! Tá? Segue lá! Dá vergonha, né? Dá vergonha às vezes! Olha... Dá muita vergonha, né? Dá um pouco! Tchau! Tchau! Tchau!